Bem-vindo à Católica Porto Business School. Porque a vida é feita de ciclos. Descubra o que nos distingue a cada momento. Estás a pensar fazer uma licenciatura em Economia ou em Gestão? A tua próxima viagem começa aqui. O teu futuro está em curso. Projeta os teus sonhos mais além. Pensa no que o mercado de trabalho valoriza. Uma formação abrangente. Uma visão mais global. Mais competências. Assumimos o nosso objetivo. Ligar alunos ao tecido empresarial. Ligar soft skills a mais oportunidades. Ligar alunos a antigos alunos. Ligar negócios à volta do mundo. Católica Porto Business School. Empower your future. Ligar alunos ao tecido empresarial. Legenda Adriana Zanotto